Música Mais uma vez é com muito gosto que recebemos cada um de vós, esta que é a nossa casa E para vos acolher temos hoje aqui o nosso Vice-Presidente da Câmara Municipal de Entrocamento O Sr. Ricardo Zamaro, a quem eu posso falar Boa tarde, muito obrigado por terem vindo Nós temos hoje mais uma exposição, desta vez dedicada mais uma vez a uma das artistas da terra, Luísa Santos Já é a terceira vez que a expõe e que nós fazemos muito gosto e muito agrado Que continue connosco neste recurso de arte no nosso Conselho É efetivamente muito agrado e porquê? Estamos esperando aquilo que eu acho que é uma exposição lindíssima Nós muitas vezes nesta galeria temos obras de arte também lindíssimas, mas a duas dimensões E aqui acrescentamos mais uma dimensão, portanto estamos a falar em, eu acho que são esculturas Eu posso te dizer uma coisa, por exemplo, vou-vos confessar Eu tenho um hobby, faço um orgulho e aquelas peças que estão ali atrás Muitas vezes nós vemos dentro de água Estas nada ficam atrás do que nós vemos a comunidade lá está Portanto, são festas muito bonitas E aqui a Câmara Municipal, mais uma vez, agradece quer a presença da Luísa Quer a vossa presença, naquilo que tentamos divulgar o que melhor a nossa terra tem Os nossos artistas e a nossa cultura Portanto, sem me alongar muito, apenas dizer-lhes muito obrigado A minha personalidade e a minha organização E antes de passarmos a palavra naturalmente à protagonista desta arte Gostava de pôr só uma nota em particular em relação ao nosso carinho Também em especial, até pela mobilidade destas peças Nós há pouco trauteávamos aqui umas conversas sobre a roda do leiro E o que são as mãos E nesta roda viva das mãos da Luísa É-nos passada uma mobilidade, uma mobilidade muito específica Que até lhes faz lembrar lá ao fundo, Bordal Pinheiro, Rafael Bordal Pinheiro Que, se tiver oportunidade, nós temos cá algumas peças No edifício do Conselho Que tem também a sua história Que são os vasos panamouriscos Que estão na escadaria do edifício dos espaços do Conselho Mas, adiantando-me para a Luísa Que é o lugar primeiro do dia de hoje Porque estamos aqui De facto, faço lembrar o mestre Rafael Bordal Pinheiro Que eu já acho que a Luísa é um mestre É uma mestra nesta história É verdade, é verdade E é importante chamar a atenção E, efetivamente, para essa mobilidade Que os peixes falados aqui tão bem pelo nosso vice-presidente Denotam muito Não só o lado caricato A graça, a graça tão própria também da sua personalidade da Luísa Que é trazida de um lado tão particular A graça, a imaginação E lá está Essa mobilidade, esse acontecimento Que vai fluindo E que nós temos desta vez a oportunidade Já tivemos a oportunidade de ver Outro tipo de trabalho E vimos aqui uma nova conversa Uma nova narrativa Que eu passo só à Luísa Para falar um bocadinho sobre ela Pode ser? Sim, primeiro eu quero também agradecer A presença de todos Que me fazem muito feliz neste dia É quase um lento mágico Como a cerâmica é para mim Eu nunca aprendi cerâmica Desde criança e que eu estou ligada ao barro De lá de fazer o neve de estuar E a banhada por sujar Para as portas dos vizinhos E pronto E depois um dia a cerâmica surgiu Na minha vida Da frente do neve E a partir daí A cerâmica cresceu Gosto muito de partilhar convosco Este monumento E mais uma vez Vos agradeço a vossa presença Obrigada 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 Vamos ensinar Vamos brindar Devemos ter a seguir Como é habitual Um momento De um brinde Do ouro Novo